MÚSICA MÚSICA BOOM AHHHHH MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Você pensou que isso se tornou? A CIDADE NO BRASIL 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 O que foi? Abertura Abertura chickpea Abertura High! M Bath Verde 5 Gh� E aí O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí O que é isso? Se inscreva no canal.